Acontecimento rápido na sua vida amorosa. O que vai acontecer rápido na sua vida amorosa? Traz pra cá a sua energia. Opção 1, a mãe Ansan. Opção 2, a mãe Oxum. Pra você que escolheu a mãe Ansan, qual é o acontecimento rápido na sua vida amorosa? Bom, realmente vem uma mudança na sua vida amorosa, algo que você já está esperando há um bom tempo, tá? Você vai ter notícias, você vai ter agora uma velocidade maior para acontecer o que você quer na sua vida amorosa. A carta da cegonha fala de mensagens positivas, surpresas, vem algo bom em relação à sua vida amorosa nos próximos dias aí, com rapidez. Opção 2, a mãe Oxum. Qual é o acontecimento rápido na sua vida amorosa agora? Bom, as dificuldades, a barreira, a falta de comunicação, os caminhos fechados no amor que você estava, realmente estão ficando pra trás. Chegou uma nova era pra você, que a sua vida amorosa vai fluir. Vêm novidades aí, vem uma pessoa mais nova que você, ou vem uma pessoa que você quer do seu passado, porém vem de uma maneira diferente, tá? Vem melhor. Participe da minha promoção do Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.